Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá bom? Alô? Bom dia, Pizzaria Furiko Flote. Oi moça, eu tô querendo fazer o pedido aí, que nós estamos com uma fome aqui, sabe? Qual o seu pedido, senhor? Ó, eu vou querer duas pizzas, tá? E uma delas bem grandona. E a outra? A outra também. Certo. Quais são os sabores? Ó, uma vai ser de mussarela, viu? Tá certo. E da outra? E a outra também. Tá certo. Olha, senhor, estamos com a promoção de bordas recheadas apenas por dois reais. O senhor vai querer? Ah, não, eu vou querer sim. Pode ser uma com borda de catupiry. Certo. E a outra? E a outra também. Certo. Ó, eu vou querer uma com azeitona, tá? E a outra? E a outra também. Ah, também. Tá certo. É... Tá bom. Tá anotado, tá? Então, vai querer algo pra beber? Sim, sim, sim. Vou querer dois refrigerantes, é. Coca, Fanta ou Guaraná? Ah, é... Coca? Pode ser uma Coca. E o outro? Ah, o outro também. É um de Coca e o outro também de Coca. Senhor, eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode, pode. É que o senhor pediu duas coisas de tudo e são iguais. Mas o senhor fala pausadamente, dando a entender que vão ser diferentes. É... Não seria mais fácil ter pedido as duas iguais logo de uma vez? Ah, não. É porque uma pizza é pra mim, sabe? Ah, entendi. E a outra? E a outra também, é. Tá vendo aí? O senhor fez de novo. É, o que que eu fiz? Eu fiz o quê? Deixa pra lá, senhor. Vai querer mais alguma coisa? Ah, sim, sim, sim. Eu vou querer duas pizzas doces de sobremesa, tá? Certo. É, uma vai ser de chocolate. E a outra, deixa... Eu adivinho. De chocolate também. Não, 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 não. A outra é de catupiry. Cancelo. O senhor vai querer mais alguma coisa? É, escuta, tem bolo de chocolate? Tem, sim. Quanto é que tá o bolo de chocolate? Oito reais a fatia. Ah, tá certo. Vai querer? Não, não, não. Vou querer não. Por que perguntou? Era só pra saber mesmo. Mas, mas, espera, espera, espera. A fatia é grande? Sim, vai querer. Ah, não vou querer não. O senhor vai querer mais alguma coisa? Escuta, moça, eu posso fazer a retirada da pizza aí? Eu posso ir aí? Pode sim, o senhor que vai pagar. Não, 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 não. E por que que o senhor perguntou? Era só pra saber mesmo, é. Ou o senhor vai querer mais alguma coisa? Ó, moça, é impressão minha ou tu tá um pouquinho estressada? Olha, não tô, não. Posso finalizar o seu pedido, senhor? Pode, pode sim. Qual é a forma de pagamento? Vem cá, vocês aceitam cartão? É pra levar maquininha? Ah, não, não, é porque eu vou pagar no Pix mesmo. Se o senhor vai pagar no Pix, por que perguntou se aceita cartão? É, só pra saber, ué. Ô, senhor, sabe como me tirar do sério? Ih, ó, quer saber? Eu não vou querer essa pizza mais não, porque eu já tô aqui há quase 10 minutos tentando fazer o pedido e vocês ficarem me enrolando. Olha, quer saber? Vai encher o saco da senhora, sua mãe, pra fechar com chave de ouro. Vai tomar bem no olho do seu... Eita pela! A bicha tem ligado na minha cara, na minha presença, nos meus ouvidos e eu aqui escutando tudo. Não, vou pedir mais essa pizza aí não. Que tal nós comer, eu faço um arroz com ovo e a gente come? Eita, manhinha! Bom dia! Pare de tá olhando pra mim, ó. Ô, Dami, eu vou tirar esse porro daqui! Melhor, vá! Alô? Pizzaria Furico Flote? Bom dia! Fala que é um funcionário que fica postredido até. Me fala assim, não? É, é, é. Trabalhar no local aí. Ui, tá, vai! Cala a boca! Pode, agora? Bom dia! Pizzaria Furico Flote! Tudo bom! Grava! Ah, gravou, vai! Gravando! Pizzaria Furico Flote! Bom dia! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Não, vai se seguir com... Gravando! Vale! Poupada da moleque apoiada! Foi ver... É a caída de Ricardo! Que bicho! Croquete, gravando! Bom dia, a pizzaria foi que eu vou falar. Não tem como não. É uma pessoa ali com uma coisa. Oh, velho, tem outro nome. Gravando? Fala gravando. Tá louco? Gravando. Obrigado. Vai de novo. Ele falou quando a gente ia sentar. Nossa senhora. Eu falo até a minha hora. Vai, corta de novo.